O que é a doença em foco? Não teria sido o tema mais divulgado, não teria muito sentido, mas eu vou seguir as normas, separei oito slides para rapidamente mostrar alguns aspectos para vocês, e eu venho para cá porque eu acho mais fácil, eu estou sem pointer, mas tudo bem, acho que nós não vamos precisar. Bom, como o Durval apresentou, Tietê é o apelido que eu ganhei e ficou. Então, sim, sim, isso aí eu estou por dentro. Obrigado. E, portanto, vocês me chamem de Tietê, porque quando meu pai me chamava da Rinaldo é porque ele tinha pego alguma malandagem que ele não devia saber e ia custar caro para mim. Então, vamos lá. A apresentação de temas livres de hoje vai ser sobre Covid-19. Então, o que falar depois de tanto que já se apresentou em termos de Covid-19? Então, aspectos básicos, o agente é o coronavírus 2, SARS-CoV-2, está certo? E o Covid-19 já tinha sido descrito com cerca de 8 mil pacientes no período de 2002, 2003. Tudo Covid-19 veio, doença coronavírus descrita em 2019, origem provável no mercado de Wuhan, China, em dezembro de 2009. Alguns anos depois de eu ter estado lá fazendo uma palestra, ainda bem que não foi na mesma época, porque senão a gente não escaparia. O hospedeiro intermediário deve ser o morcego, porque o vírus isolado do morcego tem 96% de identidade de DNA com o vírus isolado do homem. E é a proteína de spike, que é essa proteína que faz o contato com a célula do hospedeiro, e duas proteínas entre as spike, que fazem a estrutura, que garante a estrutura. Problemas no sistema de saúde. Quais foram os aspectos de insuficiência? A demanda de leitos superou a capacidade dos hospitais, nós passamos por isso, vimos vários hospitais de campanha serem construídos rapidamente. E especificamente os leitos de UTI. Os respiradores, tivemos um problema de uma produção industrial insuficiente, então mesmo quando se tinha dinheiro não se tinha o respirador para comprar. Nós vivemos isso. E houve até um movimento muito grande, tem um artigo muito bom na FAPESP, na revista da FAPESP, mostrando que vários, a associação de várias indústrias conseguiu agilizar a produção de respiradores melhores no Brasil. Ainda assim, duas fases de equipamento ainda tinham que ser importadas. Então, veja o problema. E depois, as vacinas, que foram também um problema. Então, criou-se um problema terrível, que todos nós vivenciamos, e que todo dia a gente tinha notícias a respeito disso. Em relação aos casos novos, recentes, então vocês vejam aí, que são as semanas epidemiológicas, no final de 2003, começo de 2023, começo de 2024, e felizmente, ultimamente, nós estamos, até esta avaliação, é do dia 22 deste mês. Portanto, houve uma redução. Mas vejam que, vira e mexe, nós temos problema. Quer dizer, não dá ainda para se considerar sem problemas. Em relação ainda às mesmas fontes de informação, aqui estão os dados acumulados de 2023 e 2024, mostrando que o país inteiro está ocupado. E onde nós encontramos menos casos, talvez seja onde a distribuição da população seja menor que a região amazônica. Eu trabalhei 17 anos lá, sei bem que nós temos uma densidade demográfica muito menor nessa região. Com relação aos casos de óbitos, a gente tem uma curva muito parecida com a notificação de casos. e melhorando a situação no começo deste ano. Portanto, não dá ainda para a gente dizer que esse problema não existe mais. Com relação à distribuição dos óbitos, ela segue a distribuição, é até esperado, a distribuição no país, em termos da maior contingência populacional. Eu, depois de ver esses dados, falei assim, puxa vida, será que nós temos uma relação entre, uma associação entre a densidade, o número de casos e o número de óbitos? E aí eu resolvi fazer uma correlação de espirma. E anotei aqui, e para não corrigir em termos da população, eu usei os dados de incidência, usei os dados de incidência por 100 mil habitantes, tanto para doentes, quanto para com mortalidade. E observe que interessante, nós temos uma associação positiva, com um coeficiente de correlação de 0 a 90 e com P igual a 0,05. Então, parece que, independentemente da região em que a gente está, a gente tem esse mesmo tipo de correlação. Essa análise estatística, fui eu que fiz, não faz parte da programação do Ministério da Saúde. E aqui, esse trabalho achei extremamente interessante, porque analisa a utilização dos eleitos de UTI em função do tipo de cuidado preventivo de caráter populacional que se tomou. Eu não conhecia esse trabalho, nenhum trabalho com esse foco antes disso, por isso que eu trouxe. Então, observe aqui. Aqui você tem, em vermelho, o basal, que é o número de eleitos de UTI que você tinha em cada unidade hospitalar. Quando não se fez nada, olha a utilização como é que ficou. Veja, até quase 300 leitos. Na medida que você começou, que começaram a tomar as providências, então, começou a haver uma mudança. Então, por exemplo, se fechar escolas e universidades, houve uma pequena redução. Depois vem o isolamento de pacientes. Também houve uma redução. Aí, a outra ideia foi, certo? Fazer, por fim, isolamento, a quarentena domiciliar e o distanciamento social. E aí a redução foi muito maior. Mostrando que não adianta a gente fazer de conta que dá para tocar sem parar os serviços e tal. Então, isso é um problema extremamente sério. E, por fim, eu queria abordar o problema econômico. Qual foi o impacto econômico? Porque o impacto econômico trouxe problemas para as atitudes médicas. Então, achei um trabalho interessante. Quais foram os impactos econômicos? Bolsa de valores... Era... Perdão. As bolsas de valores caíram barbaramente. Tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, como na China. E aí nós tivemos várias atividades humanas com impacto econômico enorme. Então, vocês veem aqui os voos internacionais. Obviamente, para a Ásia, a maior redução. Depois, para a Europa, a África e, por fim, para as Américas. Porque esse foi o andamento, a evolução da pandemia. Está certo? Vocês vão ver aqui também, está certo? A atividade dos restaurantes caiu de uma maneira brutal. E aqui vocês veem uma comparação da queda da atividade econômica. Então, o turismo e hotelaria, aviação, petróleo, carros, os produtos de consumo diário, e, finalmente, os eletrônicos. Certo? Então, todos eles. Mas o dado interessante é, assim, veja que a primeira recuperação, portanto, a menor duração, foram os eletrônicos e depois a alimentação. E os últimos, obviamente, que têm sentido, o turismo e a hospitalidade. Então, para dizer assim, faça uma apresentação rápida sobre a doença. É uma doença que teve um caráter epidêmico, pandêmico, que comprometeu o mundo inteiro, que parou praticamente o mundo, que obrigou a várias revisões e condutas, e que, infelizmente, passar dessa primeira etapa, que eu chamaria de primeira etapa, nós ainda não aprendemos tudo. Nós continuamos dependendo de várias indústrias estrangeiras para a gente ter o nosso próprio respirador. Embora nós tenhamos pessoas competentes, com capacidade de desenvolver isso muito bem dentro do país. Falta, faltam duas pecinhas para que a gente possa ter o nosso próprio respirador com boa qualidade e poder atender os nossos pacientes. Eu não quero inventar, está certo, a pólvora, mas, para cumprir uma determinação da comissão científica, eu queria trazer esses aspectos. Espero que algum deles, pelo menos, tenha sido novo para vocês. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos